O Brasil, tal qual outros países, precisa se preparar para, de modo a se adaptar às mudanças climáticas globais, que no curto prazo, infelizmente, são consideradas inevitáveis. A comunidade científica brasileira tem contribuído e muito para preparar o país para esse que é um dos principais desafios do nosso século. No meu grupo de pesquisa, por exemplo, sob demanda de gestores de unidades de conservação, nós fizemos previsões de mudanças de temperatura e precipitação na unidade de conservação do Parque Nacional das Serras dos Orgos, do Rio de Janeiro, do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e a partir dessa experiência, decidimos criar um banco de dados com previsões de mudanças climáticas para todas as unidades de conservação, terras indígenas e também municípios brasileiros. Nós temos estudos também com espécies que são particularmente importantes do ponto de vista ecológico, como aves, primatas, plantas em ambientes de restinga e, inclusive, até vetoras de leishmaniose, identificando quais são as espécies e regiões do país que são mais suscetíveis às mudanças climáticas e, sobretudo, sugerindo estratégias de manejo para proteger essas espécies e essas áreas frente às mudanças climáticas.